E aí galera, tudo bem com vocês? Que o Andrei sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com a Tutuguinha e a Dora Marombeira pra fazer a notícia, né? A gente tinha conhecido o Jonathan no episódio passado, hoje é um episódio especial, tá? Não vai ter batalha não. A gente tinha conhecido o Jonathan no episódio passado e por conta de um câncer muito grave de tartarugas, que muitas tartarugas na época de 2016 tiveram, ele morreu, então... Ele... o Jonathan morreu e a Tutuguinha tá tão triste que ela não fala mais nada, gente. Ela nem tá dando oi. Eu perguntei pra ela se ela queria alguma coisa, ela só acenou com a cabeça, se ela queria comer. Então, gente, a gente vai lá pro túmulo lá do Jonathan e a gente já volta. Gente, estamos todos reunidos hoje para o funeral de Jonathan. A gente nunca pensou que nesse mundo de PVP mobs teria alguma tragédia, a não ser eu morrendo pra algum modo, porque seria muito noob, mas não. Jonathan? Por que Jonathan? Dora Marombeira. Por que Dora Marombeira? Não come grama, não, não disfarça. Tutuguinha. É difícil, né? Se o meu irmão morreu, eu me imagino que teria acontecido se meu irmão morrisse. Dora Marombeira. Vem com a gente. Eu sei que você tá triste. O Jonathan, você merece flores. Toma. Flores. Eu preciso sair da Dora Marombeira. Toma. Flores. Jonathan. A tutuguinha tá muito triste. Ela já é de poucas palavras. Eu estava falando bastante aquela hora porque eu estava gravando, mas agora que o irmão dela morreu, você é tão triste. Gente, o vídeo de Roblox vai sair hoje. Eu vou estar bem animado, porque o vídeo de Roblox saiu antes da morte do Jonathan. Mas também a gente não pode ficar abalado pela morte de um homem pra sempre. Você não acha que eu não fiquei triste quando o meu amigão lá do meu mundo Minecraft morreu? Com o churrasco? Mas você faz o quê? A gente tem que seguir a vida. A gente precisa ser feliz. Eu tenho certeza que o Jonathan ia querer você feliz, tutuguinha. Ele ia querer você feliz. Estou na Marombeira. Fica aí. Gente, até o próximo vídeo. Falou. E foi. Tchau. Tchau. Tchau.